Olá, professor! Quais seriam os principais modos para quem está começando? Não indico nenhum modo. Para quem está começando, é a escala maior, galera. Escala maior, escala menor. É isso. Escala maior e escala menor. Pega um tema fácil. Olha só o Blue Boss. Então, escala de Lá menor e escala de Si bemol. Por isso que a gente gosta tanto de praticar nela. Por quê? Tem duas escalas. Uma maior e uma menor. Então, não indico nenhum modo. Inclusive, a gente fala de modos lá no Você Pode Improvisar. Lá para frente, depois que a gente já estudou bastante escala maior, a gente viu quanto de conhecimento dá para tirar da escala maior, da escala menor, quanto conteúdo. Aí a gente começa a falar em modos. Só que a gente já praticou todos esses modos aqui e aqui. A gente só vai dar nome. Então, a escala maior. A gente não sabe que se a gente pegar a escala de Dó maior, as notas da escala de Dó maior, e depois colocar aqui as notas de Sol maior, isso aqui é o modo Lídio, né? Sol Lídio. Olha só, isso aqui é a escala de Sol maior. Tá bom? Então, primeiro a gente estuda a escala maior. Ah, estou estudando a escala maior, depois vou para os modos gregos. Só que eu ainda não decidi ainda, defini tudo que eu posso extrair da escala maior. Aí vou colocar outra informação? Não. Vamos extrair o máximo. Tá bom? Então, a escala de Sol maior. E aí, o que eu falo para os meus alunos lá? Que para um acorde aqui, de Dó com Sétima maior, eu posso usar essas duas escalas. As notas de Dó maior e as notas de Sol maior. Pronto. Ainda estou falando de escala maior. Não preciso falar de Dó Lídio, de Refrigio e Mixolídio, Bemol 9, Bemol 13, antes da hora. Preciso falar de Dó maior, de escala maior e que serve para esse acorde. Posso falar que a gente tem um acorde menor e quais escalas servem para ele. Quais escalas maiores, quais escalas menores servem para ele. Então, é muito mais fácil a gente trabalhar com o que tem. Então, para quem está começando, quais modos eu indico? Eu indico escala maior e escala menor. Esgotar as possibilidades. A gente fazer os campos harmônicos. Campo harmônico é aula 4 lá no Você Pode Improvisar. Então, já do início, a gente já vai estar tendo essa visão. A gente já está decifrando tudo isso. Aí, lá na frente, o Alex fala, Olha só, lembra daquela escala de Sol maior que você já está tocando aí. Música é na prática, né galera? É mão na massa. Então, para que você saber antes de você estar tocando? Não. Toca primeiro e depois você associa. Então, sabe essa escala de Sol maior que você está tocando ali sobre Dó com sétima maior, sobre acorde de Dó? Então, isso aí é um dos modos gregos. Olha só. É Dó Lídio. Percebe que é o caminho contrário? Primeiro você faz, depois você sabe. Primeiro a gente aprende a falar, formar uma frase. Depois a gente vai estudar que, ah, fulano é sujeito. Isso aqui é o predicado, né? Se não fica o percurso invertido, fica mais difícil, tá bom? O que eu indico? Escala maior e escala menor. Então, depois você, com esse entendimento, associando ao que você já toca, facilita o processo. Mas se não, antes da hora, confunde muita teoria, muita conta, muita matemática. Não. Isso aqui é o Alex Receptional. Isso aqui é o Alex Receptional.